Um tema de grande relevância social. Decisões da justiça que impactam no dia a dia dos brasileiros. Linguagem simples e acessível a qualquer cidadão. Jornalismo com utilidade pública. Em novembro de 2014, nasciam as séries especiais de rádio do Superior Tribunal de Justiça. Um produto semanal, cada série com cinco reportagens especiais. Guarda Compartilhada, Planos de Saúde, Crise Hídrica, A Mulher no Mercado de Trabalho, Racismo. Se é debatido pelos brasileiros, pode virar uma série de rádio. Produto finalista do Prêmio Sebrae de Jornalismo DF 2015. Campeão do Prêmio Embrapa de Reportagem 2015. Campeão do Prêmio Abertura